Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Escola Online. Na aula de hoje, daremos início à semana 2 do PET, Plano de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Nessa aula, falaremos de combinações. Mas antes de começarmos as nossas resoluções, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A Escola Online está no YouTube, no Facebook e no Instagram. E agora, nós temos a nossa plataforma, www.plataformaescolaonline.com.br. Ok? Ative o sininho aí, curta as nossas páginas sociais. Eu sou José L. Júnior, professor de matemática. Então, vamos lá, pessoal! Vamos começar as nossas resoluções aí do volume 6 da semana 2 do terceiro ano do ensino médio, que trata de combinações. Como eu falei na primeira aula, a análise combinatória é um conteúdo bem desafiador. Ok? Porque ele exige que a gente use a nossa imaginação aí, para modelar e resolver esses problemas aí. A primeira questão aí, atividade número 1, nós fizemos ela na semana anterior com arranjo. Então, olha só, agora a gente vai fazer determinar os valores de cada combinação. Combinação de 6 elementos tomados em grupos de 2, combinação de 5 elementos tomados em grupos de 4, combinação de 8 elementos tomados em grupos de 4, e combinação de 15 elementos tomados em grupos de 3. Ok? Aqui eu tenho 6 pessoas e quero formar duplas. Quantas duplas eu posso formar? Vocês viram aí no PET que no arranjo, no arranjo, toda vez que eu pensar em arranjo, o grupo AB é diferente do grupo BA. A dupla AB é diferente da dupla BA. É isso quando falar de fila, é isso quando falar de posição, é isso quando falar de cargos. Tudo bem? Quando falar de comissões, grupos, e não tiver patente, não tiver posição, não tiver ordem, é combinação. Na combinação, a dupla AB é igual à dupla BA. Então, no arranjo a ordem importa, na combinação a ordem não importa. A maior dúvida dos alunos aí é quando usar arranjo ou quando usar combinação. Ok? A gente tem que visualizar e imaginar se a ordem muda o grupo, na classificação do grupo, é arranjo. Se a ordem não muda, é combinação. Então, vamos lá. Aqui é para resolver direto combinação de 6, 2, a 2. A combinação de 6, 2, a 2 é o quê? n fatorial, que é o 6, 6 fatorial, sobre k fatorial, que é o 2, menos, vezes, né, n menos k fatorial, que vai dar 4 fatorial. Toda vez que aparecer isso aqui, a gente vai expandir o termo maior, 6 vezes 5, vezes 4 fatorial. Tudo bem? Porque na hora que a gente fazer a expansão do maior, vai aparecer o menor, sobre 4 fatorial, e o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 4 fatorial com 4 fatorial, corta, 2 com 6, corta, aqui fica 3, 3 vezes 5, resposta, 15. Tudo bem, pessoal? A primeira combinação aí, a primeira combinação aí, de 6, 2, a 2, é 15. Tudo bem? Vamos para a segunda. Combinação de 5, 4, a 4. A combinação de 5, 4, a 4, a combinação de 5, 4, a 4, é 5 fatorial, 5 fatorial, sobre k fatorial. Quem que é o k? 4 fatorial. n menos k fatorial, 5 menos 4, 1 fatorial, que é 1. Ok? A gente vai expandir o maior. O maior é 5 vezes 4 fatorial. Repare, que já apareceu o 4 fatorial aqui. Vou cortar. Quanto que dá essa combinação aqui? 5. Tudo bem aí? Combinação de 8, 4, a 4. Combinação de 8, 4, a 4. Combinação de 8, 4, a 4. É 8 fatorial, sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. 8 menos 4 fatorial. Tudo bem? Está abrindo paredes ali. A gente vai expandir o maior. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, sobre 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial corta. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é esse 4 fatorial aqui. 4 vezes 2, 8, com 8 eu corto. 3 com 6, eu corto, aqui dá 2. 2 vezes 5, 10 vezes 7. essa combinação de 8, 4 a 4 aqui, é igual a 70. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí? Ok? Tranquilo? Última questão, último item. Último item, letra D. Letra D. Combinação de 15, 3 a 3. A combinação de 15, 3 a 3 é 15 fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial, que vai dar 12 fatorial. Tudo bem? A combinação de 15 fatorial é 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12 fatorial, sobre 12 fatorial, e o 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. Nós vimos na aula passada aí, que o fatorial de um número, é o produto de todas as parcelas, que antecedem n até 1, com n no conjunto dos números naturais. Ok? Então, aqui vai dar quanto? O 12 fatorial com 12 fatorial corta, o 3 com 15 corta, que dá 5. O 2 com 7 corta, o 2 com 14 corta, que dá 7. 5 vezes 7, 35. 35 vezes 13, 455. 455. 455. Ok? Então, essa daqui vale 455. Essa daqui vale 70. 505. E essa daqui vale 5. E essa daqui vale 15. Tudo bem? Primeira questão é essa daí. Ok, pessoal? Vamos agora para a segunda questão. Atividade número 2. Cada situação abaixo, envolve agrupamentos que podem ou não ser distinguíveis, diferentes, pela ordem de seus elementos. classifique com sim ou s o agrupamento que se altera ao modificar a ordem. Então, sim para arranjo de seus elementos. E caso contrário, não. Então, é para a gente classificar sim se for arranjo e não se for combinação. Repara o seguinte. Repara o seguinte. Formar números inteiros positivos de 4 algarismos. Vamos lá. Olha para cá. Deixa eu ativar minha caneta aqui. Olha para cá, pessoal. Formar números inteiros com 4 algarismos. A gente tem 10 símbolos. Vamos imaginar aqui o 1, o 2, o 3, o 4. O número 1.234 é igual ao número 3.241? Não. Então, se a ordem for alterada aqui, o agrupamento representa uma outra coisa. Então, se isso acontece, essa situação aqui, classifique com s o agrupamento que se altera. Então, a 1 é s. Ok? Porque isso aqui é o quê? Arranjo. A ordem se altera. Tudo bem? A gente pode determinar o número de elementos com 4 algarismos distintos, sem repetição, que existe no nosso sistema de numeração aí, na forma de arranjo. Escolher duas calças entre 12 calças de cores diferentes. Ora, bolas, escolher vermelho e azul é a mesma... Você vai escolher a mesma calça que se você escolher azul e vermelho. Então, aqui não. Não se altera. S de sim, N de não. Qual a alternativa? Alternativa A. Tudo bem? S de sim, N de não. A alternativa A. Tudo bem, pessoal? A primeira se altera se a ordem for alterada. A segunda, red, de vermelho, blue, de azul. Você escolheu essas duas calças. Se você escolher as calças blue e red, o grupo de calças escolhidas é o mesmo. Tudo bem? Então, aqui a ordem não importa. Ok? Classifique com S o agrupamento que se altera ao modificar a ordem de seus elementos e caso contrário ou não. Então, a resposta é a letra A. Vamos lá, pessoal. Atividade número 3 é mais ou menos parecida com a atividade número 2 que a gente acabou de resolver. Ok? Considere três problemas seguintes. O problema 1, com 10 trabalhadores de uma fábrica, quantas comissões de 4 pessoas podem ser formadas? Ora, bolas, aqui é a combinação de 10, aqui é a combinação de 10, de 10, 4 a 4. A ordem não importa. O grupo de trabalhadores, André, Bernardo, Carlos e Daniel, é o mesmo grupo, é a mesma comissão. Daniel, Bernardo, André e Carlos. A ordem não importa. Ok? Usando 8 pessoas, quantas filas com 8... Usando-se 8 pessoas, quantas filas com 5 pessoas podem ser formadas? Ora, bolas, fila, posição. Posição importa a ordem. Ok? Então, aqui a gente vai resolver com um arranjo, ou com combinação e permutação, porque aqui importa a ordem. falou que é fila. Essa fila ABCD é diferente da fila DBAC. É fila. Tudo bem? Então, aqui importa a ordem. Aqui não importa, aqui importa. Quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos de 1 a 9? Ok? Ora, 2, 7, 5. É a mesma coisa que 5, 2 e 7? Não. Então, aqui importa a ordem. Ok? Em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Ora, bolas no 2 e no 3. No 2 e no 3, resposta, letra C. Tudo bem? Na primeira, a ordem não importa. Escolher uma comissão de pessoas, se você escolheu A primeiro ou A na terceira posição aqui, o grupo, o grupo, a comissão é a mesma. Ok, pessoal? Então, aqui é a alternativa C. Ok? Vamos agora para a atividade número 4. Bem bacaninha a atividade número 4. Agora a gente vai começar a modelar os problemas aí. No círculo, abaixo, estão destacados 6 pontos. O número de triângulos, o número de triângulos que podemos formar com os vértices nos pontos, em 3 desses pontos é... Já falou até que tem 3 lados. Ok? Então, olha só. Quantos triângulos a gente pode formar aqui? Se eu pegar o triângulo A, B, C, se a gente pegar o triângulo A, B, e C, se a gente pegar esse triângulo, esse triângulo é diferente do triângulo BCA? Não. Importa a ordem que a gente pegar os vértices? Não. Se não importa a ordem, é quem? Combinação. O triângulo ABC é o mesmo triângulo BCA. Então, não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu estou falando de quem? De combinação, de combinação de 6 elementos tomados em grupos com 3. Porque o triângulo tem que ter 3 vértices. Se a gente quisesse formar quadriláteros, seria 6 pontos tomados em grupos de 4 vértices. Tudo bem? Como eu tenho 6 pontos e eu quero formar triângulos, eu preciso ter 3 vértices. Então, vai ser a combinação 6, 3 a 3, que vai dar 6 fatorial sobre 3 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial, que vai dar 3 fatorial. Quem esquecer a formulinha de combinação do PET? Ok? n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial. Tudo bem, hein, pessoal? Tudo bem! Então, vai ficar, vai expandir o maior 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. E o outro 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial com 3 fatorial corta, 3 vezes 2 é 6, corta, 5 vezes 4, 20 triângulos. Ok? Ok? A gente pode formar aqui com esses vértices aqui a quantidade de 20 triângulos alternativa letra B, de bom. Tudo bem, pessoal? Ok? E aí, se a ordem não importa, combinação. Ok? Tudo bem, E aí? Grande a... É... Vamos para a atividade agora, número 5. Vamos lá, pessoal. Um clube dispõe de 12 jogadores para formar um time de vôlei, que é composto por 6 jogadores. Sabes que esses atletas jogam em qualquer posição. O número de diferentes times de vôlei que podem ser formados com esses 12 atletas é... Ora, o time muda? Se todos jogam em todas as posições, o time muda se você mudar a ordem e a posição do jogador na quadra? Não. O time é o mesmo. Se o time é o mesmo e não muda de acordo com a posição, eu estou falando da combinação de 12 elementos tomados em grupos de 6 elementos. Tudo bem? É a combinação de 12, 6 a 6, que é 12 fatorial sobre 6 fatorial, que é o K, vezes N menos K, que é 6 fatorial. Tudo bem? Nem precisa desse parênteses aqui. 6 fatorial. Ok? A gente vai expandir a estrutura maior. A gente vai ter o seguinte. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial é isso. O 6 fatorial com 6 fatorial eu vou cortar. 6 vezes 2 é 12. Vou cortar com 12. Ok? 3 com 9 eu vou cortar. Aqui vai dar 1, aqui dá 3. 5 vezes 4, 20. Eu vou cortar isso aqui. Vou cortar isso aqui. Aqui dá 2. O 2 com 8 eu vou cortar. Aqui dá 4. Então, a gente ficou com 11 vezes 3, 33. 33 vezes 28. 8, quanto que é 33 vezes 28? 33 vezes 28. 8 vezes 3, 24. Vão duas dezenas. 8 vezes 3, 24. Com 2, 26. 2 vezes 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 4, 12. 4, 12. Vai 1, 9. 924 times diferentes. Acredite se quiser. 924 times diferentes. Ok, pessoal? Tudo bem aí? Nossa última atividade dessa primeira parte aí. Considere os 3 problemas seguintes. Considere os 3 problemas seguintes na atividade 6 aí. Problema número 1, problema número 1 é o seguinte, problema número 1, fala o seguinte, Com 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras se pode escolher uma comissão de formatura com 4 pessoas? Compostas por um presidente, um vice, um tesoureiro e um secretário. Com 20 alunos de uma turma, de quantas maneiras se pode escolher uma comissão de formatura? Com 4 pessoas compostas por um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário. Olha pra cá. Repare o seguinte, pessoal, como fala nas patentes, então a ordem importa. Se a ordem importa, isso aqui é o arranjo de 24 a 4. Tudo bem? A ordem importa. Tudo bem? Beleza. De quantas maneiras se pode sortear 3 prêmios iguais? Entre 100 pessoas. De quantas maneiras pode-se sortear os prêmios iguais? Entre 100 pessoas. Ora. Ora. Se tem 100 pessoas e os prêmios são iguais, a ordem não importa. Então é combinação de 100, 3 a 3. Tudo bem? Tudo bem aí? Combinação de 100, 3 a 3. Ok? Toda vez que você tiver dúvida, tente modelar com um exemplo pequenininho. Por exemplo, imagina 4 pessoas. A pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4. Você vai contemplar dois prêmios iguais. Ok? Quem pode ganhar os prêmios? 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. Seis possibilidades. Está vendo? Seis possibilidades é a combinação de 4, 2 a 2. Eu tenho 4 pessoas. Vou contemplar o prêmio para duas delas. Toda vez que você tiver dúvida e o problema for com números altos, tente modelar com um exemplo curtinho. Ok? Use a imaginação aí. Então aqui a combinação de 100, 3 a 3, a ordem não importa. De quantos modos Pedro pode arrumar 10 livros distintos lado a lado em uma estante? Ora, 10, permutação de 10. A ordem importa. Permutação de 10 ou 10 fatorial ou você pode enxergar isso aqui até como um arranjo de 10, 10 a 10. Ok? 10, 10 a 10. Você vai... Então a ordem importa. Em quais desses problemas os agrupamentos considerados são distinguíveis pela ordem de seus elementos? Ó, aqui é sim, aqui não, aqui é sim. Alternativa 1 e 3, letra B. Alternativa 1 e 3, letra B. Tudo bem aí? na letra B, se você mudar a ordem dos elementos, o grupo, a classificação, muda. Tudo bem? Não deixe de se inscrever na Escola Online, no YouTube, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais e conferir a nossa plataforma www.plataformaescolonline.com.br. Em breve, teremos ainda mais novidades para vocês. Grande abraço aí, José Hélio! Tchau!